Nosso Amor A voz do cantor gravada, na eletrola e no rádio De vez em quando tocada e solucar de saudade Quando a história for cantada Nossa história foi amor Foi ciúmes, foi loucura Foi capricho do destino Foi uma louca aventura Hoje sentimos na carne Esta dor que nos tortura Ouvindo a nossa história Chorando de amargura Nesta história você lembra Eu devo lembrar também E hoje somos inimigos Mas já nos queremos bem Resta cinza em nossos lábios Do fogo do amor receio Nossas lágrimas apagaram São frases que a história tem Ao separar nós juramos De não festejar o pranto Respeitar a nossa mágoa Só ouvirmos quando eu canto Ficará em nossa memória Beijos, carinho e encanto Nossa história só termina Um dia no Campo Santo